Meu velho, meu velho, eu te amo muito, meu filho. Não, eu sei que o velho me ama muito. Não está lá me falar nada sobre a escola, filho. A escola está correta. Em uma semana, não fiz isso a prova. Já deu mais de uma semana no parque, as aulas estão a correr bem. Eu te amo, meu filho. Quando eu sei que eu recebo a prova rodando pra... Tem um problema, meu filho. Qual o problema mais? Antes de onde, quando eu cheguei em casa, eu encontrei a minha cama partida. O meu lençol, aquele que eu comprei na Supra África, o seu gosto bem? De boneco. É de boneco. É mesmo, meu filho, é necessário. Eu não sei. É por isso que eu te amo. Porque você sabe das minhas coisas. É mesmo aquele lençol. O pai vai continuar sempre a me dar a mesma coisa. A minha mesada. Mas também não chegam. Tomem a espera aqui dos dois jovens que alugaram pra mim. Acho que cantam o rap hoje e levam o clã. Ah, ok. Mas eles... Não, sem problema, sem problema. Vou te dar sempre mesada de 50 mil. Dois são bandidos. Estão bandidos. Como se eles conhecem? Brunera. Olha isso aqui, João. É quem está aqui. Parede, parede não se encontra. O que nos deixou ontem? O próprio Bruno, ouve. Ué, ué. Você me traz um pânico ontem. Eu não te conheço. Ontem aquela dama que você lhe avançou no meu cubico, Dred. Você. Eu. Você. Mas você é meu irmão. Você babudou. Ué, ué. Eu quero ser tipo você, meu irmão. Ouve. Bruno, eu quero ser tipo você. É seu próprio Dred. É seu próprio Dred. É seu próprio Dred. Ainda não vamos. Ainda não vamos. Vamos esperar a minha negra. Vamos esperar a sua caçula. Bruno, você é pai grande. A Madonna não para de te perguntar. Você lhe fez o quê? E a Paula então, ué? Aquelas negra do colégio. Você não fala que você tem sida. Porque você namorou com a diretora. A diretora daquele mambo e mora tem sida. Você mesmo. Também. O typhoon que te deram o mambo e. Aquela mamboite que te deu o iphone. Também não pode te perguntar. Tipo, te deu o iphone. Fugiste, mora. Possa. Toma muito do arraso. Tá sempre aqui. Não. Mas eu quero ser tipo você. Mas sou na área das damas. Porque na school você tá gato. É sui. Não te falei. Nada. É sui. Deixou mais de sete cadeiras. Você quer fazer? Para o quê? É restaurante, mano. Sente cadeira. Ué. Sente. Só nota dele. Estou a te falar, Adrede. Ué, não brinca assim. Já avançou quase. Tava aquela coisa do beijão. Do corredor de baixo. Já avançou aquela. Oh, esse mambo eu já sei. Ué. Agora. O mambo que tá complicado. O Lisboa entre outros. É o Cuxi. Que ele deixou na mesa. Ué. Você não levaste o Cuxi por cá. Ué. A lhamba que você tava fumando. Você tinha que tirar. Você tinha que barrar. Você manda fumando. É o Vesconhaque. Você sujou todo o chão. Todo o chão. Você sujou com aquele lixo. Você tinha que barrer. Trouxe de problema no Lisboa, ué. Oh. Isso aqui que você poderia prestar mais atenção. Agora o outro tá com um pânico bem grande no cubico dele. O teu velho tá aí bem relaxado no cubico dele, Drede. Só porque é amigo Dudo sabe. Tem mais tarde já vai lá. Não é assim, Drede. Não é assim. Mas eu quero ser tipo você. Você é pai grande. Tá vendo, né, Bruno? Eu mesmo, eu. Você é pai grande. Eu. Eu. Você é pai grande, Bruno. Ué. E a cama do teu cubico, Drede. Força. E a cama do teu velho que estragaste. É ui. Força. Não, não fazei. Não, não fazei. Começou ela a voltar na cozinha. Não, não fazei. Começou ela a avançar na cozinha. O mambo que eu não gostei foi que ele levou a Paula na casa dela porra. Você não tá com essa negra aí na cama do teu pai. Na cama do teu pai pra você comer aquela miúda da Rua Nobre. Tua bandidagem tá pior. Não, tá pior. Pode falar. Não, tá pior. Até a Paula é pra você levar no quarto do teu velho. Na sala não bastasse. Como então, ui? Não é assim? Tá exagerado. Não fala à toa, ui. Mas não começa a brincar assim, ui. Mas Paula é pra levar na cama do velho? Sim, ui. Tudo bem não bastasse? Porra, ui. Nem assim. Ué, você tá pior, mano. Tudo bem que você me conheça. Nem assim, ui. Nem assim, ui. Nem assim, ui. Não temos que te arrepender. Vá, ui. Vá, ui. Vá, ui. Vá, ui. Vá, ui. O como que você faz aqui no teu táxi? Esse, ui. Gastamos todo o dinheiro da propina dele no Alimilton. São pizzas atrás de pizza. Torres do Filho. Torres da Booster. Não faz isso. Semana passada entramos em Cacoaco, velho. É, só te falar, só te falar. Esse é meu pai, ui. Você tá me fazendo isso por quê? Vá, ui. Tá bom, tá bom, tá bom. Começa, começa, começa. Papa, é bom luno. É bom luno, ui. Não, 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 ui. Vamos lá. É bom luno. Não faz isso. Não faz isso. Esse é meu pai. Isso é meu pai. É avisável, ui. 150 mil e vai ser vosso. Pai, não acredito. Isso é mentira. Isso não lhe conhece. Isso tudo que eu vi é verdade, meu filho. Eu lhe conheço. Eu lhe conheço. Isso, ui. Isso, ui. Isso, ui. Isso, ui. Isso, ui. Isso é o Johnny ou o São Johnny. Eu não lhe conheço. Eu não conheço o Johnny ou o São Johnny. Isso é comigo, por quê? Velho, eu me dou mesmo os seus 150 mil e dou. Eu mesmo sou um bom menino. Eu vou arrangar tua cama, velho. Não, não é questão de estragou, eu quero ajudar. Papá, está aqui. Aqui tem todas as provas. Esse é o nome dele. Papá, tem todas as provas. No bolso pequeno tem duas positivas, papá. No bolso grande tem todas as negativas. Essas duas que estão aqui são positivas. É mentira. Eu não vejo como é. Aqui. Aí naquele bolso pequeno tem tipo o teste dele de decida, o que é que ele fez aí. Tem teste de quatro damas aqui. É, velho. Parabéns, velho. Vai ser vovô. Velho, é mentira. Não acredito. É mentira. Eu vou arranjar tua cama. Vou meter dois pregos. Já meti três pregos. Eu vou comprar a torneição. Está daqui, porra. Vou arranjar a cama. Está daqui, caralho. Está daqui. Veio. Decepção, meu Deus. Decepção. Vai fazer isso comigo, meu Deus. Vai fazer isso comigo, Bruno. Ei. Deus. 0,5, Bruno. Sou uma beca. Sou uma beca. Sou uma beca. Sou uma beca. Uma engana. Uma beca. É.